Olá, aqui quem fala é o professor Rafa Guarapa, e vamos aprender a como deixar o nosso Android mais limpo e mais rápido e também mais seguro. Para isso, vamos acessar os aplicativos e vamos abrir a Play Store. O link para download estará na descrição, mas é só clicar aqui na opção de busca, escrever AMC, clicar na lupa para procurar, e logo aparece aqui entre as primeiras opções, AMC Segurança. Já podemos ver que ele tem mais de 10 milhões de downloads, e é só clicar em instalar. Bem, o meu já está instalado, eu vou minimizar a tela, ele já criou aqui o atalho, então é só pausar o vídeo e fazer a sua instalação. Bem, você já instalou, né? Então eu vou abrir aqui o AMC Segurança. Ele é muito fácil de utilizar e sua interface é intuitiva. Ele já vem com algumas opções marcadas como padrão de segurança e outras que você pode fazer manualmente. Essa verificação, ele vai limpar arquivos temporários no seu dispositivo. Se você quiser fazer uma verificação profunda, é só clicar aqui embaixo. Essa opção é melhor, pois ele irá verificar mais arquivos. Podemos ver que ele fala que tem 2,16 gigas para limpar. Tome cuidado para marcar algumas opções. Perceba que ele marca essas três primeiras opções. Arquivo de login, arquivo de lixo, pastas vazias. São arquivos temporários criados pelo nosso dispositivo. Arquivos grandes que ele fala são arquivos da sua galeria. Ele só te mostra arquivos que você tenha que ocupam muito espaço e que talvez você possa limpar por aqui ou entrando na galeria. Como são vídeos e arquivos que eu baixei, eu não vou excluir. Então tome cuidado de marcar essas opções que você irá excluir os arquivos da sua galeria. E é só clicar em limpar, sem medo. E vamos na opção de impulsionar. Nessa opção impulsionador, ele vai limpar alguns megas de memória que os aplicativos consomem. Tudo que você abre, ele consome memória. Se você abre muitos aplicativos, você percebe que o seu celular vai ficando mais lento. E isso é devido ao limite de memória que todo smartphone tem. Então ele vai fazer uma limpeza e vai ajudar ele no desempenho. Automaticamente ele reconhece, já marca aqui, e eu clico impulso. Agora foi liberado 237 megas. Eu posso voltar, clicar em impulsionador. Ele tem mais opções aqui. Dentro dele tem a opção para jogos. Você pode adicionar aqui embaixo. Eu vou retornar. E aqui do lado tem essa opção. E aqui do lado tem essa opção que ele faz um outro impulsionamento. São aplicativos que são inicializados. auto-inicializar apps. Ele analisa esses aplicativos e ele te fala para você impulsionar. Concluído. Vou clicar em voltar e voltar novamente. Agora vamos às opções de segurança. Na versão gratuita, você vai ter o antivírus. que é só clicar. Ele faz a verificação rápida ou verificação profunda, que é mais demorada, mas é uma opção mais recomendável. E tem a opção de verificar a atualização. Eu utilizo a verificação profunda. Eu não vou fazer agora porque vai demorar, mas é só você clicar e ele faz automaticamente. E aqui embaixo é quantos vírus ele conhece e ele vai atualizando, que vai surgindo novos vírus. Então atualiza o banco de dados do aplicativo. Eu cliquei em voltar e agora vamos segurança de pagamento. Essa é uma opção para a versão paga. Quem utiliza pagamentos com bancos, mercado livre, quer ter uma segurança extra, é necessário comprar o aplicativo para ter essa opção. Vou clicar em voltar. Ele também tem essa opção aqui embaixo, que é versão Pro. Então é a versão paga. Vamos focar nas opções gratuitas, que são a maioria. Proteção ao navegador. Ele já vem marcado por padrão. Você pode ficar tranquilo que não precisa mexer em nada. Proteção de segurança. Também não precisa mexer em nada, que ele já vem ativado. Você pode apenas dar uma conferida ou desativar alguma opção. Recentemente ele adicionou essa opção anti-roubo, caso aconteça do seu celular ser roubado. E se você for ativar, ele vai pedir para você colocar uma senha aqui de quatro caracteres. Eu vou voltar. Voltar novamente. Bem, aprendemos as principais funcionalidades. Fique tranquilo que isso aqui que ele falou encontrou três problemas. Na verdade, quando você conferir detalhes, ele vai te falar três coisas que ele recomenda você ativar. Dentre elas, as duas primeiras são pagas. A terceira você pode ativar, que é gratuita. Então não é um problema que o seu celular só tenha por padrão. É um problema que ele recomenda que você precisa ter esse tipo de segurança. Por isso que aparece aqui. Se você me perguntar se ele é o melhor aplicativo dessa categoria, eu vou te falar que eu não sei te formar. O que eu posso falar é que ele cumpre o que ele promete. Ele funciona muito bem. E você também pode comparar com outros aplicativos da mesma área e ver qual lhe atende melhor. E você que acompanhou esse vídeo, clica aí em curtir. E se você não é inscrito, clica em inscrever-se. E lembre de clicar no sininho ao lado para ativar as notificações de novos vídeos. É muito importante clicar em curtir. Lembrando que é um projeto EAD colaborativo. E você que quiser conhecer mais sobre o projeto, entre no site oficial, ead.quarapa.com.br. E aí